Get up, stand up, in the morning, stand up na hora E o Salvador sofreu muito, foi Salvador? Ora, queria expor-me, vou expor-me, vou expor um bocadinho das minhas estampas que eu passei ao longo da minha vida aprender com os erros e coisas que aprendi e partilhar com o ouvinte da RFM para que possa ter sucesso e seguir em frente com o seu projeto Estamos cá para ti Ora, em primeiro lugar começo com uma coisa que é muito importante destacar que é isto para os minutos é fácil Sim, eu amo perfeitamente É Fábio para quem? Para os bonitos Ah, para os bonitos Imagina, estamos na noite e está o Lourenço lá ao fundo e ela diz Ai, o Lourenço é tão misterioso E ele não fala, Lourenço Ele é super misterioso da maneira que ele se mexe, da maneira que ele conhece Quando era eu que estava sozinho lá ao fundo na noite O Salvador é muito estranho, não é, gente? O feio tem que falar, ué O feio tem que estar a falar O bonito, não precisa dizer nada Porque eu na noite eu era um guerreiro Eu era um guerreiro, eu era até acender a luz Ali às seis da manhã estava sempre na luta Às vezes era uma planta Sim, uma planta Às vezes era Aquela elástica que está colada no chão da pista Sim, às vezes era a mascote, estava frágil Aquelas mascotes Sabes as mascotes de uma máscara Sim, sim, sim De uma máquina de tabaqueira Sim Mas de uma tampa que eu lembro-me muito clássica Que é uma tampa que me ficou muito na cabeça Foi na trigonotria Lembram-se? Ah, é Uma disteca no Algarve Uma disteca no Algarve A trigonotria E eu lembro-me perfeitamente Que estou a ir para Estou a ir ter com essa rapariga E baixou em mim um jogador de gamão De gamão? Logo, já fui para perder Ou seja, eu já sabia Que atrai muito o sexo feminino Um jogador de gamão Eu já sabia que havia de perder Então sentai-me com ela Num sítio E eu fiz uma proposta Tipo, gostariam-me Eles perguntarem Se vias com possibilidade Darmos uns shows E elas Não, não Ah, está bem Então vou ali Ai que tal, tal Pá, não acredito Tenha sido exatamente assim Não foi assim Não pode Tu eras assim Eu era assim Eu era assim E eu depois aprendi Nós temos de ter confiança Pois é Porque nós tínhamos confiança Muita confiança É atraente É atraente Elas ficam na dúvida Tipo, este gajo é alguém Mas calma Tu podias ter confiança Nos anos 90 Hoje era assédio Hoje Esse é o limite Temos que ver bem Agora, eu acho que temos Eu aprendi isto no mundo das tampas Que é Temos de ter propostas concretas Não é esta a jogadora de limão Mas temos que Não é estarmos, por exemplo A olhar Uma noite toda para uma mulher Durante 4 horas E não fazer nada Não, porque elas veem um mirone E uma mulher diz assim Ah, desculpa Estive a reparar Estás há 4 horas Agora para mim De uma forma estranha De facto, senti Qualquer coisa Entretanto, chamei a polícia Entretanto, chamei a polícia O que é que achas? Outra coisa importante Que é Quando há um grupo de amigas Não escolham vocês Eu enganava-me muito Eu escolhia sempre uma Que não me queria Depois percebia que era Tinha a hipótese Com a 4ª amiga Ah, então o que é que faz? É deixar ela escolher elas? Chegas com os teus amigos E não te mexes Ok E funciona um bocadinho Como o povo-polo Elas é que se aproximam E te escolhem Não, isso não concorda Ah, não concordas? O povo-polo Achas que eu posso escolher a Mariana? É que nunca podia escolher Eu posso parar Parada à espera Aquelas escolhas Que se calhar não vai acontecer Não, não, mas eu percebo Percebes para onde é que ela está Mas é que às vezes eu escolhia mal Eu escolhia Tipo, estava num cavalo errado E depois queimas o teu tiro A tua oportunidade, não é? Porque coisa Essa que tu A outra que tinha interesse em ti Percebe Então ele queria era a minha amiga Que a pessoa 2ª escolha Não quer Não Caladinho que tem o rá Caladinho Mariana, tu não sabes Mas isso é falta de honestidade Porque eu fui muitas vezes A 2ª escolha E 3ª escolha E estava satisfeito com isso Ah, depois Ah, ele tentou aquele Não deu, tentou aquele Se calhar ainda vou lá Mas tu és uma cena Que nós costumamos chamar de gajo Sim, é verdade Agora, uma técnica Que eu tinha muito Que já resultava na minha fase Bem-sustida Foi ali depois dos 22 para cima Passei As coisas passaram-me a correr bem Que era Nunca tentem o beijo Porque Ou seja, o tentar o beijo E depois arriscar A nega é muito In your face Não é uma nega O que é que eu tinha? Eu jogava muito com o dar a mão Estou contigo Que eu fazia assim Imagina Ora, queres-lhe beber um copo Arrancava, confiançudo Ela vinha atrás de mim Eu estendia a mão Se ela me desse a mão já estava Já estava Já eu e já com confiança Porque a nega de mão é diferente Se ela te fizer assim E a mão tu tocas Ou de leve na mão Não é? E percebes logo Se há uma vontade De dar a mão ou não Se há uma vontade Se não há Tu dizes Ah, desculpa Foi sem querer Claro Não dizes nada Não dizes nada Depois só toques Técnicas em gato Tinhas-me uma mosca Aqui na mão Show, mosca feia Show E pronto E agora Agora uma mensagem final Quando uma mulher diz Que não é não Temos que saber respeitar Claro Porque há homens Que no não Vêm em laranja Vêm no smartphone Não é Não são homens Não são homens São parvos São parvos E terminamos assim E aí A menina chamou os homens Pelos nomes São parvos São parvos São parvos Só grandes músicas